Alô, confiados, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Estamos aqui com o Cláudio do Amazonas. Fala aí, galera. Beleza? E com o soldado online. E aí, galera. Firmeza? Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu vejo muito por aí no Facebook, que é... Ah, como é que eu vou ficar velho, vou ficar sozinho, eu quero casar, não sei o quê. É, casar para não ficar sozinho. Tipo assim, você vê por aí, pessoas dizendo que, ah, eu quero me casar para quando eu ficar velho, não ficar sozinho, não haveria isso e tudo mais. O que tu acha disso aí, Cláudio? Eu acho o seguinte. Vocês estão pensando nisso novo demais. E olha que eu sou religioso. Viu, pessoal? Então, quando menino, pensamento de menino. E quando homem, pensamento de homem. E quando velho, pensamento de velho. Eu não sei de onde o pessoal tira essa referência. Eu não sei porque o pessoal tem essa carência. Essa necessidade de estar acompanhado. Desconheço isso. Porque pelo menos nas minhas referências, que são a igreja católica, a família e qualquer outra referência que eu tenha, nenhuma delas diz que você tem que casar cedo. Nenhuma. Nenhuma. Todas elas dizem que você tem que gastar muito tempo com você para depois pensar nessas coisas. Até porque esses caras, ao medo de ficar sozinho, já são meus sozinhos, solitários, aí pensam que vai ser a vida toda assim. E aí, soldado, o que tu acha disso? Eu acho que isso é um erro, cara. Porque, pô, você vai estar carente, pô, de outra pessoa. E mesmo que tu for casar, a chance do casamento te dar uma merda é grande. Porque tu vai casar, meio que tá com a meio carente, tem tendência a ser carente. E como tu vai administrar um casamento, uma união, a chance de dar errado, de dar turbulência, aumenta mais ainda. É algo que não presta não, cara. Essa é a minha opinião. E hoje em dia, com essas conservadias, né? Que beleza. Pois é, né, mano? O que acontece é que tem essa também, né? O camarada, ele não entende muito de conservadorismo. Pega uma coisa ou outra ali no ar, que ele tem ali em volta dele. E acha que pra ele fazer direito, fazer as coisas corretamente, pra ser um conservador, né? Ele tem que seguir por esse caminho, né? Casar cedo, encontrar uma mulher e ficar só pra ele. Esse tipo de coisa. Infelizmente, tá pegando informação de onde não deve, né? Mas, geralmente, esses caras ficam pensando, ah, por ficar velho com asilo, ninguém vai se importar comigo. Mas, geralmente, nesses asilos, a maioria são de velhos que tem lá, que já teve esposa e filhos, que já foi de abanona. O que que eu acho disso aí, vocês aí? Eu acredito que tá correta a sua análise aí. O asilo, os asilos hoje em dia são o que? O comercial do asilo é um lugar feliz pra pessoa que você amou, né? Mas se você ama alguém, você tem que dar tempo pra essa pessoa, né? A maior prova de amor é o tempo. Então, não adianta você dar dinheiro, você dar o que for. Se você não dá tempo pra pessoa, você não ama ela de verdade. E, como é que eu posso dizer? É carência mesmo. Carência desse pessoal. Não sei de onde o pessoal tira as suas referências de maturidade. Não sei de onde tiram as suas referências de... Como é que eu posso dizer? De vida mesmo. De vida a dois, de vida em família. Porque casar cedo nunca foi dito como uma boa coisa por ninguém. E aí, Sandor? Cara, você vê como que é foda, né? Nos asilos, tem gente que também estão no asilo. Então, você vê que esse negócio assim, você mesmo casando, você pode acabar indo pra lá pro asilo. Então, o povo às vezes esquenta a cabeça com pouca coisa. Não é algo que pode acontecer, cara. Mas aí tem coisa que não tá no nosso controle. Por aí. A segunda pergunta também, que eu vejo também, é que os caras estão tão desesperados que querem ter filho, pra ter um seguro, assim, pra sua solidão. O que é que tu acha desse mudão ter filho hoje em dia? Pra não ficar sozinho. Então, cara, eu acredito que o pessoal tá conhecendo o conservadorismo agora. Tá ouvindo muito falar sobre estratégia geopolítica, sobre estratégia de imigração. Muito se fala aí sobre a estratégia dos islâmicos, né? Sobre invadir territórios e fazer filho. Eu sei, mas calma aí. Mas no foco da real, se casar, ter filho, o que é que tu acha disso aí? Mais que o que mesmo? Então, o pessoal vê essas referências, ela tá chegando agora, tá olhando esses materiais agora e se sentem um pouco desesperados por fazer alguma coisa. E nós sabemos que a realidade do Brasil é difícil. independente da mulher que você acha que é exceção ou não, ela nasceu nesse mundão aqui, parceiro. Ela nasceu nesse país, entendeu? Fodiada dessa porcaria toda. Então não adianta você querer correr pra pegar a mais nova, pra dizer que ela é purinha. Não dá, parceiro. Não dá mais como você ser o primeiro. Não tem como mais. Então eu acho que as pessoas têm que continuar focando em ser a pessoa certa do que em procurar a pessoa certa ou querer adiantar as coisas, entendeu? É muito normal nos países mais desenvolvidos as pessoas pensarem em casar, as pessoas irem pra balada ou irem pra festa ou alguma outra coisa com 40 anos de idade, 41, entendeu? É aí que as pessoas pensam em casar. Por quê? Essa é uma idade boa, cara. Você já conheceu o que você tinha que conhecer, entendeu? Então é isso que eu penso. O pessoal tá se equivocando e querendo casar cedo demais. Tá se equivocando porque é um negócio que você precisa de uma preparação muito forte. Então você tá querendo fazer o certo, mas você não tá preparado pro certo ainda. Exato, mas nesse caso tem muitos falos que é só pra ter filho. Engravida qualquer mulher, pensando em engravidar qualquer mulher, só pra ter o filho. Não é um convivir com a esposa assim. Dizem que tá foda. É o que acontece, o pessoal tá sempre levando aí pela... Por isso que eu te falei, entendeu? Eu acho que a única referência que o cara tem é essa. É de ter a descendência dele, de ter pra quem passar as coisas. O cara tá carente. E não é desse jeito. É justamente por nós sermos uma geração de homens criados por mulheres, por mães solteiras, como dizia lá no Clube da Luta, que a gente chegou onde chegamos. Entendeu? A ausência paterna é que fodeu com tudo, velho. Fale por você. O maluco se doeu, mano. Mãe solteira é foda, hein? Calma lá, calma lá. Não, é porque, como você falou, o cara quer ter o filho só pra ter o filho e não querer conviver com a mãe. Eu sei, eu sei. Entendeu? Porque é... Tava brincando, relaxa. Claro, claro. E aí, saudada, com essa situação, o que tu acha disso? Cara, eu acho que é o seguinte. Pra você casar, cara, você tem que ter um preparo muito grande, como o Calango falou aí. Não adianta tu querer casar cedo. Primeiro, provavelmente, a não ser que tu seja um ricaço, tu não tem dinheiro, tu tem que fazer a tua vida financeiramente, buscar até a sua própria autonomia. Aí, depois, tem um aspecto do Brasil também, né? Que a gente vive aqui num mar de putaria, promiscuidade, banditismo. Velho, pra você achar alguém, pra você achar mulher, pra você casar, pra você construir uma família, pra você fazer algo sério, já é difícil. E você pena pra conseguir isso. E também, hoje em dia, tudo pende, cara. Pra... Ou você tem uma filha, tem tudo incentiva pra avaliagem, criminalidade também, a sociedade no geral, né? Então, cara, você tem que ter... Você tem que ser firme mesmo numa educação, né? Firme no bom sentido, digo assim, pra passar seus valores e tal. E emendando, cara, você tem que ter um preparo. Não só financeiramente, trabalhar, estudar e tal, né? Como também ter um preparo... Preparo emocional, psicológico, ter responsabilidade. Entendeu? Que aí mesmo, você vai ver mesmo. Que eu acho que muitos falam também com o exemplo de virilidade também. Eu quero ser pai também, né? Porque, vamos falar também. Virilidade, muita gente associa também, né? O que de fato é. Às vezes tu pegar a mulher, às vezes tu sai na porrada e tal. Realmente, é um exemplo também. Não que todos façam isso. Porém, a partir do momento que você tem... Tem boca pra você dar de comer. Responsabilidade. Entendeu? É algo também que já puxa também. Você tem que ter uma certa maturidade. Então, casar cedo... Geralmente cedo, ninguém tem essa maturidade não. Pelo menos nos tempos de hoje, né? Antigamente, o povo casava cedo porque tinha maturidade. Era uma cultura totalmente diferente. Então, eu acho isso aí. Coco Wina aí, saudado. O que que tu acha de tudo isso? Cara, eu acho que é o seguinte. Não vão casar por carência. Opa! Opa! O que que é isso? O vibreador aí? O que que é isso? Rapaz! Mulher demais aqui querendo fazer seu homem de bonita. Mulher demais. É, acontece, acontece. Continua aí. Sim. Cara, pra você casar, cara. Você não... Jamais faça isso por carência. A gente sabendo como o cara pega uma espertinha aí, imagine. Sofrer na mão dela. Emocionalmente. Aí fodeu tudo. Acho que... Pra você ter um bom casamento, cara. Acho que primeiro você tem que viver um pouco solteiro. Talvez isso vá contra algumas religiões, né? Que você tem que casar caça e tal. Porém, hoje em dia, os tempos, cara. Você tem que saber lidar com mulheres também, cara. Você tem que... Até amanhã. Não ser... Não ficar muito na cabacice. E você tem que pegar... Ter uma conexão financeira e tem que ter preparo e responsabilidade. Principalmente responsabilidade. Ser íntegro. Esse é algo principal que você tem que desenvolver e buscar alguém que também tenha esses valores também. E daí, formar a família e seguir fazer o que deve ser feito. Certo, certo. E ser um pai de família, né? Sim. Massa pelo laranja e tudo mais. É... E aí? Concluindo aí, Calão, o que é que tu acha? Vamos concluir aqui com um exemplo filosófico. Porque eu gosto. Senhores, no autoreofilismo tem um verso que diz o seguinte. A estabilidade é a mãe da força. Né, senhores? Então, se os senhores pensam em casar, lembre-se que os senhores têm que ter estabilidade financeira, estabilidade emocional e estabilidade espiritual também, seus safados. Porque você vai ser o esteio da casa. Você vai ser o pai de família. Entendeu? Então, quando toda a sua família tiver problemas, adivinha quem vai ter que resolver? É você, seu filho da puta. Então, hoje em dia, senhores, no Brasil, é incompatível você ter isso e ainda ser um jovem. Tá certo? Porque você não pode... Como é que eu posso dizer? Deixar a segurança da sua família na mão da polícia militar. Você não pode deixar a saúde da sua família na mão do SUS. Você não pode deixar a vida financeira da sua família na mão de um salário mínimo. Então, é impossível você obter autonomia aqui no Brasil, a não ser que você tenha recebido uma herança, nos dias de hoje com 20 anos de idade. Não dá, senhores. Então, esperem, trabalhem, pelo menos quando vocês estiverem com 30 e estiverem estáveis em tudo. Quando vocês estiverem um backup pra tudo. Pra todo problema você já tiver uma solução, ainda que ele não aconteça, não tenha acontecido, aí sim você pensa em botar alguém debaixo das suas asas. Tá ligado? E é isso aí. Então, terminamos por aqui. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, se cadastra para uma força e até breve. E assim ficou pronto. Então, você tem que estar tarde. E aí E aí E aí E aí E aí